Natália Mendonça volta a falar comigo aqui no Balanço Geral, um grupo criminoso está sendo investigado pelo envolvimento aí com o falso financiamento, o golpe do falso financiamento, ou seja, de novo, mais um grupo, né Natália? De novo, Loares, aquele golpe do qual a gente fala aqui toda semana, dessa vez 15 pessoas foram presas, a polícia ainda está procurando por outras 5. Vou conversar aqui com o delegado, o Clisney quer ser responsável também por essa investigação, delegado? Vamos contar para o pessoal de casa mais uma vez como é que esse grupo age, enfim, qual é o chamariz, qual é a isca ali que consegue fisgar ainda tantas pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Eles fazem um anúncio na internet e vendem a facilidade de adquirir um veículo, né, uma motocicleta ou um carro de uma forma facilitada. Ali eles pagam uma parcela de entrada e aí eles acreditam que, o consumidor acredita que vai tirar esse veículo num prazo muito curto, sete dias, depois ele descobre que caiu num golpe. E esse dinheiro que ele achava que era a entrada do financiamento, ele descobre que foi vítima de um golpe e perdeu essa quantia. Essa vítima, esse cliente, ele é levado até um escritório, recebe ali um cafezinho, uma água, tem uma conversa e tudo mais e assina um contrato. Esse contrato deixa claro que se trata de uma consultoria? Não, não deixa claro. E esse é o problema, porque quando você está no ambiente da empresa, o pessoal ali, ele é treinado, ele faz de tudo pra você assinar aquele contrato. Então você leva a acreditar que realmente vai conseguir o seu veículo e vai sair dali de uma forma legal, com o seu veículo conseguido de forma lista. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Bom, e aí essas vítimas, a orientação é procurar a polícia, porque depois de sete dias eles voltam lá querendo a moto, carro, enfim, não recebem. Aí espera mais um pouco, não recebe. Fica nisso a vida inteira. Justamente. A gente pede para o consumidor, a vítima, às vezes as pessoas são um tanto quanto leigas nesse aspecto e acabam não procurando a polícia. Procura a polícia. Esse grupo criminoso, a gente investiga ele desde 2023. A gente conseguiu afunilar e a gente conseguiu perceber que eles criaram mais de 20 pessoas jurídicas, mais de 20 empresas. Então eles estão agindo nesse ramo já há muito tempo. Então agora a gente conseguiu efetuar a prisão dos líderes, o que é muito importante. A gente também cumpriu 29 andados de boa extensão de violências. Então o que a gente precisa é que a vítima procure a delegacia de polícia para reforçar e corroborar ainda mais a nossa investigação. O valor pago por essas vítimas depende do bem, né? A entrada, o valor de entrada ali. Mas de pouquinho em pouquinho eles movimentam muito. Quanto é que eles conseguem movimentar com essa história toda? Justamente. Essa não é a primeira etapa dessa operação. Desde 2023 a gente já vem fazendo essa investigação. Com os aparelhos celulares, os documentos que a gente já aprendeu na sede das empresas desse grupo, a gente já constatou que de novembro a maio eles movimentavam aproximadamente por equipe em torno de um milhão e meio. Então, a priori, quando aquele valor aparece que é de dois mil, três mil reais pago pelo cliente, ele parece pouco. Mas a quantidade de pessoas captadas e a quantidade de pessoas que estão lá trabalhando nessa empreitada criminosa, a gente vê o quanto que o montante é expressivo. É um valor muito alto. O delegado, e aí como é que é o estilo de vida desses golpistas? Moram em casas boas, têm carrão, ostentam ou, pelo contrário, estão sempre pulando ali de galho em galho tentando se esconder da polícia? Uma dificuldade que a gente teve foi de encontrar esse pessoal, porque eles estão sempre mudando de pessoa jurídica, mudando de localidade de residência, mudando de carro. Então, a gente tem essa dificuldade até para encontrar. Até por isso, a gente não conseguiu ainda encontrar todos os investigados. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. A gente continua acompanhando, então, Aluares, já que cinco pessoas ainda devem ser presas, viu? Natália, eu considero até um serviço de utilidade pública isso aqui. A polícia consegue ou pode passar o nome das empresas para que alguma vítima possa se identificar e procurar a polícia, ou isso atrapalha a investigação? Delegado, Aluares quer saber se é possível passar, informar para quem está em casa o nome. Talvez não de todas, não vai ter de cabeça, ou se isso não vai atrapalhar a investigação, dessas empresas. Para que as pessoas que estão em casa, às vezes, assinaram um contrato ontem, né? Semana passada, ainda não perceberam que caíram num golpe para que elas possam se atentar. Justamente. A gente, como a operação ainda está em andamento, eu ainda não relacionei as empresas, mas eu tenho o nome de algumas e eu, inclusive, vou pedir para a imprensa publicizar isso para poder ajudar os consumidores. Dentre essas empresas, a gente tem a empresa Starlions, Ômega, Mag, Credimag, Morgana Reestruturação de Credo. São muitas empresas, são mais de 20. Então, eu vou estar repassando essa planilha para a divulgação, para poder ajudar a gente na nossa investigação. E a gente faz questão de divulgar, porque só a gente, na Record, eu mesmo, Laura, a gente já fiz umas 20 reportagens sobre isso. Você também, você sabe que a todo instante o telefone toca aí de gente denunciando que caiu num golpe, né? Mais uma vez, Natália, pelo amor de Deus, gente, não pague nada para esse pessoal de tal de assessoria para conseguir financiamento. Vai num banco convencional, vai num correspondente bancário, e aqui eu não vou fazer, não é propaganda, viu, Natália? Eu vou falar a verdade, vai num correspondente bancário, seja do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, vai num banco, na própria agência, vai num lugar autorizado. E eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu estou dando dica, cuidado com esses malandros. Goiânia está assim, e não é de hoje, como a Natália falou, que a gente fala, a gente denuncia. Gente, eles atraem as pessoas prometendo o quê? Financiamento, Natália? Mesmo para quem está com o nome sujo no SPC, na Serasa, quem? Quem, em sã consciência, qual empresa que vai financiar um carro, uma moto, uma casa, um apartamento para alguém que está com o nome do SPC? Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. Você vai dar ali uma pequena entrada e no dia seguinte vai pegar o seu carro. Não, não, pelo amor de Deus. Seja mais inteligente que o bandido, seja mais esperto que o bandido. Porque a gente já mostrou, né, Natália, tantas e tantas e tantas vezes, mas a pessoa acredita. Vai lá, acreditando que vai dar 500 reais de entrada e já vai sair com o carro, né, Natália? Exatamente. E anúncio de rede social, uma coisa, às vezes, tão mal feita, Oloares. Se você for ver, às vezes com uso até de inteligência artificial, a boca não bate com a fala, enfim. Mas, infelizmente, muita gente cai. Às vezes, pessoas de mais idade, né, que não têm muita noção do que está acontecendo. Mas, fique esperto, porque realmente é golpe. Obrigado, Natália. Muito obrigado aí.